As informações que eu vou te entregar nesse vídeo, se você conseguir usá-las de forma correta na sua banca pessoal, de forma manual, com certeza você será lucrativo. Óbvio, se você seguir gestão, tiver controle emocional e tudo aquilo que a gente já sabe, mas eu vou te entregar um método aqui praticamente pronto para que você use na sua banca. Trata-se de um vídeo que eu já fiz neste canal, mas esse vídeo vai substituir o vídeo antigo porque esse vai ter algumas melhorias no que eu vou te ensinar. Eu sou Luiz Terra, eu sou trader esportivo. Se você ainda não me conhece, cogita fazer parte desse canal, é claro, se você gostar do meu conteúdo. E se você já me conhece, já faz parte, não esquece de deixar o teu like aqui embaixo. Primeiramente, esse método é um método que eu já uso há bastante tempo na minha banca pessoal de forma manual e eu consegui validar ele para o boot alguns meses atrás. Aliás, eu vou te mostrar esses resultados porque este vídeo já vai te começar com um alerta muito interessante. Se você quiser esse e outros métodos validados para botar no seu boot, caso você goste de usar boot, você use boots, o link está aqui embaixo. São dois pacotes, um com três métodos, esse mais dois, e outro com quatro, que é esse e mais três, cujos outros dois do pacote de três já estão inclusos nesse pacote com quatro. Aí você faz a sua escolha, vê o que cabe mais para você e fica à vontade, tá? Sem condomínio, dá uma olhada ali e veja se você curte. Beleza? Mas deixa eu te mostrar uma coisa interessante antes mesmo de começar essa explicação do método manual. Ele já está aqui nesse software desde lá do começo, quando a Layback ainda tinha um software, não era um sistema web. Isso daqui é um sistema web, funciona na nuvem, sem ter computador ligado, sem ter internet ativa, nada disso, porque ele tem servidor próprio. Antigamente existia o software. Ainda existe, até hoje, mas eu não uso mais. E eu migrei ele para cá em 1º de agosto, mas é um método que funciona desde lá de maio deste ano de 2022. Certo? Eu vou te mostrar os resultados dele, porque tem uma coisa importante que eu preciso te mostrar. 1º de agosto até o dia atual. Hoje é 16, tá? Estou gravando esse vídeo dia 16 de dezembro. Já está selecionado aqui o método. Em cima você não está vendo a minha flechinha, mas está aqui, Lay, Zebra, Casa, o Denver. Eu vou gerar esse relatório. Quando eu gero o relatório, ele me diz. Bom, o Denver te entregou duas stakes praticamente, dentro de agosto, setembro, outubro, novembro, e um pedacinho de dezembro. Quatro meses e meio. Talvez você pense, pô, é pouco e tal, mas é de forma automática, sem você fazer nada. Simplesmente configura, deixa rodando, e ele roda naturalmente e muito bem. O que é importante que eu tenho que te mostrar nesse vídeo? Olha só, esse último mês, tá? Do dia 1º de dezembro. Nós vamos pegar aqui, ó. Dezembro. 1º de dezembro até agora. Gerou o relatório. Ó, ele está com menos uma stake. Claro que ele fez só sete entradas, acabou pegando muito red, é um mês de Copa do Mundo, muitos jogos que não são das principais ligas da Europa e tudo mais. Ok. Né? Se nós vamos pegar lá do dia 1º de agosto, e lançar até o dia 30 de novembro, por exemplo, nós vamos ter outra parada. ó, 3 stakes. Aí, esse mês, ele devolveu uma stake. Veja que o gráfico é um gráfico saudável, tá? É um gráfico que tem os seus heads, mas ele segue em subida. Por que que eu estou te mostrando isso? Cara, se você não for capaz de suportar esses meses ruins, que inclusive acontecem na banca manual, e é normal comigo, é normal com os grandes players do mercado, é normal com quem está começando agora, é normal com qualquer um. É assim que funciona o nosso meio. Se você não for capaz de suportar isso, talvez, me desculpa te dizer, talvez isso aqui não seja para você. Talvez. A partir do momento que você começa a suportar, aí sim, aí sim é a hora de você encarar, né? Isso aqui como uma coisa que pode ser algo que vai ser o seu trabalho, talvez, principal, num longo prazo. Tá? Então, esses períodos, eu vou voltando aqui, ó. Eu vou botar de volta até o dia 16, gerar meu relatório. Esses períodos, aqui, ó, final, aqui, ó. Tá passando ali na... Eu tô olhando aqui pra ver se tá certinho. A flecha não tá aparecendo, mas você tá vendo eu mexer ali, ó. Esse período final, essas descidas, se você não for capaz de passar por isso numa boa... Bom, não vou repetir pra não ficar um negócio, né, chato. Você já me entendeu. Beleza, dito isso, mostrado isso, como eu disse, se você quiser adquirir esse e outros métodos, eles estão aqui na descrição desse vídeo. Agora, vamos passar pro que, de fato, eu vim te ensinar aqui, que é esse método de forma manual. Tá? Olha aqui, ó. Eu montei uma apresentação. Eu vou até apertar aqui o F5 pra passar pra apresentação. Eu vou pegar o... Eu gosto do laser aqui, ó. Olha só. Aí, maravilha. Entrando aqui. Por que eu resolvi fazer esse vídeo de novo? Porque tem algumas coisas importantes que eu aprendi nesses últimos meses, depois que eu fiz a primeira vez, que eles deram uma melhorada no meu método. Eu já era lucrativo com ele. Tornaram ainda melhor. Principalmente agora com a questão de ter passado pela Copa do Mundo e tal. A gente vai sempre evoluindo. É assim com todos nós. E eu tô aqui disponibilizando conhecimento nesse sentido. Tá? Vamos aos critérios. Bom, pra fazer... Isso daqui é uma entrada em lei zebra no primeiro tempo. Só que você vai entrar no resultado final. Ou seja, pro jogo inteiro. Mas você vai fazer um lei a zebra somente esse método no primeiro tempo. Aos 45 você vai encerrar. Tá? E aí tem outros critérios que você vai usar pra fazer esse encerramento antes dos 45, que eu vou te explicar agora com o decorrer de cada um desses itens. Bom, a zebra sem posse de bola ofensiva. Ou seja, pra você fazer essa entrada, tu não pode ter a zebra, o time que você vai estar contra, tendo posse de bola no último terço do campo. Tá? Aquele terço final lá perto do seu gol. Zebra sem estar com marcação-pressão. Ou seja, tu não pode estar sofrendo a marcação-pressão da zebra. Tá com essa saída de bola. O seu goleiro tocou pro seu zagueiro, tocou pro seu volante, voltou no seu zagueiro, e aí a zebra começa a pressionar, pressionar, e aquela marcação tá toda encaixada. Cara, sai fora. Sai fora. Saída de bola sem chutão. Certo? Você não pode ter o seu time dando chutão. Dando chutão pra cima. Certo? Zebra sem criação. Aqui tá até errado. Saída de bola da zebra sem chutão. Na verdade, é saída de bola do favorito. Sem chutão. É do seu time. Pra você não poder fazer essa entrada. Tá? Aqui, zebra sem criação. Ou seja, a zebra tem que estar zagueiro e volante armando o jogo. Você sabe que é um critério que pode te favorecer. A zebra tá com os zagueiros, tá com os volantes. Armando o jogo, eles não têm criação. Agora a bola chegou no meio, começou a passar pro seu campo e tal, começa a ficar complicado. Posta de bola máxima da zebra de 40%. Nem todo mundo leva isso como um critério pra fazer essa entrada. Isso é de cada um, tá? É uma coisa mais de perfil. E não é uma coisa que vai te deixar de dar green se tu fizer com uma aposta um pouco maior. Mas eu gosto de estar observando sempre essa aposta de bola não tá a mais do que 40%. Porque essa aposta de bola, talvez ela me ajude a entender que os outros critérios estão todos dentro. Porque se a zebra tá com um aposta de menos 40%, tem alguns desses critérios aqui em cima que já vão estar acontecendo, tá? E as odds do Lei Zebra, e aqui é um ponto importante, eu tinha botado no outro vídeo, eu mantia os critérios de 3.50 até 7. Por que eu tô falando que isso é importante? Porque eu considero zebra até 10. Acima de 10, eu considero uma super zebra, tá? E aí as odds, elas se tornam importantes a partir do momento que você tem uma faixa em que você é lucrativo e talvez em outra faixa você não é. E você só vai descobrir isso conforme o tempo passa. Conforme você vai fazendo a entrada, conforme você vai tendo tempo de tela assistindo os jogos. Ah, e essa daqui é uma faixa que funciona muito bem pra mim. Mas não quer dizer que você em outras faixas não vai ter lucro. Por exemplo, se você fazer Lei a Super Zebra, Lei a 11, Lei a 12, tem bastante gente que tem lucro dessa forma, porque o mais importante de tudo é que você tenha uma relação mais ou menos confortável pro seu próprio emocional de green e red. Ou seja, pra cada red que você pega, quantos greens você precisa pra superar aquele red? Nesse caso aqui, nessa faixa de odds, é mais ou menos 3. Ou seja, a cada gol que você acaba tomando, você precisa pegar uns 3 gols pra superar esse red. Pra mim é confortável, pra mim é tranquilo. No longo prazo funciona muito bem. Se você pegar uma faixa maior, você vai ter reds menores quando você toma gol. Só que você vai ter greens menores. Então tome o cuidado de estar dentro de uma faixa em que você tenha uma relação confortável pra você. Se a relação confortável pra você é 3 pra 1, toma esse cuidado. Se ela é 4 pra 1, você tem uma relação um pouco mais aberta. Toma cuidado. Se ela é mais fechada, 2 pra 1. Então presta atenção nas odds que você precisa entrar. Como você vai ficar sabendo disso? Tempo de tela. Eu prefiro que você tenha tempo de tela que eu te passe anotações com odds prontas e você acabe não conseguindo talvez desenvolver diretamente pro seu perfil. Que talvez essa é uma das coisas mais importantes no nosso meio. Porque nem sempre um método que funciona pra mim vai funcionar da mesma forma pra você. Você tem um perfil emocional diferente do meu. Então é bom você andar nessa caminhada até que você descubra o que vai funcionar de fato muito bem pra você. E aqui eu tô te dando vários critérios que servem como base pro seu aprendizado, entendeu? Beleza? Mas eu garanto pra você que se você repetir isso aqui exatamente e se encaixar pro seu perfil, pro seu emocional e você manter gestão, cara, sucesso. Critério de saída. A zebra começa a ter posto de bola ofensiva. Que é aquilo que é o contrário do que a gente tem aqui em cima. Zebra fazendo marcação pressão. Contrário, tá? Posto de bola da zebra acima de 40%. E aí é aquilo que eu falei anteriormente. Vai um pouco de perfil. Bola parada perigosa da zebra. Falta, escanteio. O que eu digo com isso? Cara, tem faltas que a gente sabe que não são tão perigosas. Principalmente de determinados times. Quando o time não tem uma boa jogada de bola parada. Quando o time não tem um bom batedor de falta. Agora, cara, não vai ficar contra uma falta do Messi na frente da área. Contra uma falta do Cristiano. Contra uma falta do Neymar. É muito perigoso. Outros jogadores que batem muito bem na bola. Então, ah, vou ficar com 10% de red se eu fechar na falta. Cara, tudo bem. Isso se anula ao longo do tempo. Vai ter horas que tu vai pegar ajustes, correções ao teu favor. Vai ter horas que tu vai pegar um pouco contra você. E está tudo certo. Ao longo do tempo, isso fica anulado. Fica no 0x0. E no final vai importar mais os gols que você pegou e os gols que você levou. Tá bom? Eu espero que este método te ajude no seu trade. De alguma forma, isso faça com que você caminhe para o lado do positivo, caso ainda você não seja. E se você quiser usar ele no boot, os links estão aqui embaixo. Tem ele e vem com outros juntos que também são lucrativos. Valeu? Obrigado por acompanhar até aqui. Não esquece de deixar sua curtida se você ainda não deixou. E até o próximo.